Você sabia que é possível economizar em até 95% na conta da sua energia elétrica? Pois é, é possível. Sabe como? Uma instalação de placas solares. Gente, é um futuro bem presente hoje, dentro dos condomínios horizontais, edifícios, tanto residenciais quanto comerciais também, e na área rural. As placas solares realmente vieram para ficar. E são incríveis como. São fáceis de instalar e a economia você já observa no primeiro mês. Eu tive uma experiência agora, batendo um papo com o Vinícius Alásio, que é da VP Solar, e ele me explicou tudo sobre as vantagens das placas solares. É impressionante, gente. E a VP, sabe o que ela faz? Ela faz uma visita técnica aí no seu espaço, ele vê a viabilidade das placas, desenvolve o projeto, homologação, ainda financia para você. E, é claro, a instalação e manutenção. A VP, realmente, é uma empresa sólida no mercado, com credibilidade. E eu tenho certeza que, depois de tudo que eu falei aqui, você já vai entrar em contato com a VP. Tanto pelo site ou pelo WhatsApp, solicite o seu orçamento. VP Solar, gente. Economia na sua conta de energia. É incrível, né? Com placas solares. Vem, 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 vem,